Olá, carinho, como estão? Bem-vindo a mais uma classe de língua espanhola de nosso projeto Prenem, se eduque Rio Grande do Sul em parceria com a TVE. Eu sou a professora Elisá, sou uma mulher alta, negra, com os olhos castanhos. Meu cabelo hoje está liso, apesar de naturalmente ser crespo. Solto um pouco abaixo dos ombros. Estou vestindo a camiseta do projeto, na cor magenta, e também um casaco preto sobre ela. En español seria um saco preto sobre la camiseta. Então, aqui estão os meus contatos. Meu Instagram, Elisada Fontoura, e também o meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma ajuda aí no estudo, na organização de vocês para o estudo e aprovação no Enem, que é o que a gente está buscando. Certo? Hoje nós vamos seguir com os nossos estudos relacionados aos textos periodísticos, que começamos na aula anterior. Só lembrando que os textos periodísticos podem ser informativos, de opinião ou híbridos. Na aula anterior, nós fizemos bem detalhado cada um desses tipos do texto, como eles são classificados, os informativos, que trazem apenas as informações, o de opinião, que trazem, além da informação, a opinião daquele que está escrevendo, e os híbridos, como a crônica. Seguimos, então, gente, com o estudo do verbo. Na aula passada, nós começamos também já a falar sobre o verbo. Começamos a falar que o verbo possui três modos. Quais são esses três modos verbais? O verbo está organizado em três modos verbais. São o indicativo... O subjuntivo... E o imperativo. O indicativo. Do que trata? Trata de certezas, de fatos reais. É aquele modo que está falando de algo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer, mas de uma forma real, de certeza. Certo? Por exemplo, Eu estou aqui falando com vocês. Eu estudo espanhol. Eu cantei ayer. Então, eu estou aqui falando com vocês. Eu estudo espanhol. Eu cantei ontem. Então, são fatos que aconteceram e que nós estamos utilizando o indicativo para falar dessas certezas. O subjuntivo, gente, já fala de incertezas, de dúvidas, possibilidades, desejos, como comentamos também na aula passada. E o imperativo, a ordem, o pedido, que normalmente nós vamos encontrar nos textos publicitários que nós vamos ver nas próximas aulas. Além dos três modos verbais, esses modos verbais estão organizados, dentro deles, estão organizados os tempos verbais. Quais são os três tempos verbais principais? Um minutinho só, gente, que correu aqui. Quais são os três tempos principais? O pretérito, passado, que se refere ao passado, o presente e o futuro. O pretérito vai ter as suas subdivisões e o futuro também pode ter as suas subdivisões. Nós temos, então, também as três formas nominais do verbo, o particípio, gerúndio e o infinitivo. Nós comentamos na aula passada que o infinitivo... Quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele não está conjugado. Quando ele está com a terminação ar, por exemplo, o verbo cantar, er, o verbo comer, ou ir. O verbo partir, por exemplo. Então, aqui, se nós observarmos as terminações dos verbos, nós vamos conseguir encontrar as conjugações verbais. Então, partindo do infinitivo, nós conseguimos organizar os verbos em três conjugações. Os verbos terminados em ar seriam a nossa... Seria a nossa primeira conjugação. Então, todos os verbos terminados em ar, primeira conjugação. Os verbos terminados em er, seriam a nossa segunda conjugação. E os verbos terminados em ir, nossa terceira conjugação. Cabe ressaltar aqui, gente, como a língua espanhola é uma língua latina, a língua portuguesa também é uma língua latina, nós podemos perceber que na língua portuguesa nós temos três conjugações também. Só que na língua portuguesa nós temos os verbos que terminam em or. Por exemplo, compor, antepor, que terminam em or. Eles pertencem à segunda conjugação, uma vez que nós vamos ter lá no princípio, lá no latim, o verbo por, que vem do ponere. então acaba pertencendo à segunda conjugação. Na língua portuguesa, houve aí uma evolução que foi para o or, mas nós não temos uma quarta conjugação em português, também são três conjugações, então todos vão pertencer à segunda conjugação. Na língua espanhola, nós não temos este or, então nós não precisamos nos preocupar com esse fato. Mas, para que não ocorra confusão, muitas vezes, pela semelhança entre o português e o espanhol, alguns acabam se confundindo, certo? Então, língua espanhola, os verbos vão terminar ar, er ou ir. Todos eles vão estar inseridos dentro de uma das conjugações. Certo? Então, gente, seguindo com o que nós já tínhamos comentado na aula passada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares e vamos também nos dedicar ao indicativo. Nós vamos trabalhar hoje os tempos verbais do modo indicativo. Quando nós percebemos, gente, que os verbos, né, quando estão conjugados, os verbos quando estão conjugados, passam por algumas transformações em alguns casos, nós conseguimos perceber se ele é regular ou irregular. Então, eu vou conjugar o verbo cantar aqui, só para que vocês compreendam, vou conjugar já no presente do indicativo, aquele tempo das certezas. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vosotros cantais, eles cantam. tá? Então, gente, o verbo, ele é composto por radical e a sua terminação, né, raiz e sua terminação. Se nós tirarmos a terminação verbal, o que restou aqui é a raiz do verbo, cant. Como, quando estamos fazendo ou realizando a conjugação do verbo, nós não sofremos nenhuma mudança nesta raiz, apenas, ó, agregamos as desinências verbais, né, nós dizemos que esse verbo é um verbo regular. regular. Então, quando, ao conjugar o verbo, nós não modificamos a raiz desse verbo, nós temos aí um verbo regular. Quando nós estamos conjugando esse verbo e esse verbo sofre mudança na sua raiz, aí, esse será chamado de irregular. por exemplo, verbo pensar, tá, jo pienso, olha só, se nós tirarmos a terminação, ficamos com a raiz. quando fiz a conjugação, aqui já na primeira pessoa, jo, jo pienso, já conseguimos perceber uma mudança aqui, houve uma troca do e, da raiz, para o ie, então, houve uma mudança, houve um câmbio, e essa transformação fez, então, com que esse verbo seja classificado como irregular, essa é uma das irregularidades que pode acontecer, né, uma mudança de sons vocálicos, a criação de um ditongo, aqui no momento da conjugação, é uma das mudanças, mas não importa se é apenas numa das pessoas, se é apenas no jo, no tu, né, ou se é em todas as pessoas que vai acontecer essa transformação, aconteceu a transformação, uma mudança na raiz do verbo, nós temos aí um verbo irregular, certo? Seguimos, então, deixa-me solamente borrar aqui, la pissarra, vou apagar o quadro, para seguirmos aqui com a nossa aula. Hoje, então, nós vamos começar agora, já direto, com uma questão do Enem. Você pode perceber que nós temos aqui alguns verbos, nessas palavras que estão destacadas, são verbos nos tempos que vamos estudar hoje, dentro do indicativo, dentro do modo indicativo. Vamos lá, então. Hoje, em questão de segundos, um é capaz de conhecer a vida de um indivíduo ou as atividades que ele leva a cabo sem necessidade de contato personal. Hoje, em questão de segundos, uma pessoa é capaz de conhecer a vida de um indivíduo ou as atividades que ele realiza sem necessidade de contato pessoal. As redes sociais têm poderosa virtude de convocar concentrações de gentes com ideários comunes e generar movimentos como a primavera árabe, por exemplo. Então, as redes sociais têm o poderoso poder ou a poderosa capacidade que, se formos traduzir diretamente, é poderosa virtude, mas o que quer dizer é a capacidade de convocar, de concentrar pessoas com ideais comuns e gerar movimentos como a primavera árabe, por exemplo. bajo esse parâmetro, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravación ou filmación, por lo que a los aparatos de celulares, máis alá de sua utilidade em termos de conversación, habría de calificá-los como la guilhotina do siglo XXI. Então, baixo ou baseado nesse parâmetro, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravação ou filmagem, o que há com os aparelhos celulares, mas além da utilidade da conversação que normalmente tínhamos como base para o uso do celular, há também que qualificá-los como a guilhotina do século XXI. Quando falamos que a guilhotina do século XXI, nós podemos nos reportar a época em que era usada a guilhotina. Quando era utilizada? Era utilizada nos julgamentos, na execução dos condenados. Então, aqui, já nos dá uma ideia do que pode vir a se tratar a nossa questão aqui. Assim é, dos condenados. esses que passaram a se convertir em artefatos em que usam revelado conversações, acuerdos, negociados, chantagens e um sinfim de hechos que dão curso ao processo de natureza legal e investigativa que derrubou governos, empresas, empresários, políticos e que incluso há servido em um caso recente para que um inocente recupere sua liberdade tras quatro anos de injusto encierro. Assim é, são esses os que têm passado ou se converteram em artefatos e cujo uso sejam revelados conversas, acordos, negociações, chantagens e um sinfim de acontecimentos ou de fatos que deram curso a processos de natureza legal e investigativa que derrubaram governos, empresas, empresários, políticos e que inclusive têm servido em um caso recente para que um inocente recupere sua liberdade depois de quatro anos de injusto encarceramento então nós podemos perceber nesse caso o que ele está falando que o celular ele não serve apenas mais para conversação não é mais para conversar com alguém mas também tem servido aí como um instrumento de investigação tem servido como instrumento que pode derrubar governos empresas empresários políticos que pode servir como prova então aqui nós já temos alguma ideia do tema central desse trecho que nós acabamos de ler mas vamos ver o que o enunciado pede o texto trata da evolução inerente as funcionalidades de recursos tecnológicos a expressão la guilhotina del siglo 21 destaca que os celulares de hoje podem então olha só duas coisas que nós precisamos prestar atenção aqui pede o que a expressão la guilhotina del siglo 21 destaca sobre os celulares de hoje então nós temos que voltar sempre para essa expressão guilhotina del siglo 21 vamos para as alternativas oferecer recursos com funções múltiplas trata assim o celular o texto fala que o celular além da conversação oferece outros recursos outras funções mas será que a expressão la guilhotina del siglo 21 está ligada a esse fato a essa informação não reunir usuários com ideias semelhantes reunir usuários com ideias semelhantes as redes sociais fazem isso reúne pessoas com ideias semelhantes ou ideais semelhantes não necessariamente somente o celular divulgar informação instantânea la guilhotina del siglo 21 objetivo é divulgar a informação instantânea não organizar movimentos sociais então se nós observarmos gente todas essas alternativas A, B, C e D contém informação dados que estão dentro do texto isso pode te confundir na hora que você vai selecionar a tua alternativa só que se nós colocarmos todas elas voltadas para a expressão la guilhotina del siglo 21 nenhuma delas vai dizer vai destacar o que essa expressão quer dizer agora assumir utilidade jurídica como comentei antes com vocês a guilhotina lá no no renascimento lá durante durante a revolução francesa né nós temos se você estudar um pouquinho de história você vai ver né muitos condenados eram levados à morte através da guilhotina então ela era utilizada como um instrumento jurídico naquela época então hoje quem pode derrubar né um dos instrumentos que pode derrubar executar alguém causar aí a morte no ambiente jurídico e virtual né de uma pessoa né é o celular então assumir utilidade jurídica porque o que você tem no teu celular pode vir a servir sim como prova jurídica né nesse caso então nós temos a nossa resposta aqui então ó essa questão é uma questão que pode confundir muito porque todas as alternativas estão presentes dentro do texto de alguma forma ou outra né então está no texto ah eu 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 fiquei na dúvida volto a dizer o enunciado vai mostrar para vocês o que a questão está pedindo e ele estava pedindo sobre a expressão la glotina do siglo XXI certo seguimos o indicativo é o modo mais utilizado em espanhol se refere às ações ocorridas no passado no presente e no futuro que são os tempos verbais que eu mostrei para vocês ali se divide em dez tempos verbais simples né ou compostos quando é que um tempo verbal é simples quando não tem um verbo auxiliar né e composto quando leva aí o auxiliar aqui nós temos o presente do indicativo lembrando né pronomes personales temos o presente do indicativo olha só nossas três conjugações estudar comer viver presente do indicativo vai tratar do momento né por exemplo eu estudo estudias né ele ele você estuda nós estudiamos vocês estudiais eles eles estudiam vocês também estudiam comer eu como comes come comemos comeis tá gente o que que nós podemos mostrar aqui pra vocês a raiz as desinências todo verbo regular gente você basta encontrar a raiz do verbo e vai utilizar as mesmas desinências pra criar aqui ou utilizar o verbo no presente do indicativo só que além do presente do indicativo nós temos outros modos outros tempos verbais dentro do modo indicativo né nós temos o pretérito indefinido pretérito imperfeito futuro simples e condicional simples esses são os tempos verbais simples que levam apenas um verbo o pretérito indefinido ele não é tudo que aconteceu é uma ação que começou no passado aconteceu no passado e terminou no passado por exemplo eu vivi eu vivi em barcelona no passado né não tem uma relação com o presente já o pretérito imperfeito ele tem uma relação com o presente né ou dá uma ideia de continuidade ele pode vir a ter uma relação com o presente que seria no caso eu comia todos os dias na casa da minha avó eu comia todos os dias na casa da minha avó quando era pequena eu comia quando chegou meu padre eu comia quando chegou meu pai tá futuro simples como o nosso de português né eu comerei eu cantare tá e o condicional simples que é aquele tempo né que se refere a uma condição eu comeria se tuviera tempo tá os pretéritos os tempos compostos né pretérito perfeito plus com perfeito pretérito anterior que não é utilizado futuro composto e condicional composto tá esses aqui também gente se referem a fatos que já aconteceram né no passado e que também exterminaram eu comido eu bebido né oi por la manhã mais cedinho mais temprano né plus com perfeito vai se referir por exemplo a um fato anterior a outro fato né quando eu leguei haviam comido todo o pastel então antes de eu chegar já tinham comido o pastel né o pastel não o bolo né futuro composto condicional composto que também nós teremos algumas expressões aí certo abre comido abria comido tá então gente nós poderemos aprofundar em outros exercícios um pouquinho mais sobre esse nas aulas futuras certo teremos aqui também gente então ó um QR Code que vai conduzir vocês até um site de jogos onde você vai poder brincar e aprender brincando né com esses jogos que trabalham aí os tempos e modos verbais partiu passar seguem aqui os meus contatos e aí Legenda Adriana Zanotto